Olá gente, deputado Paulo Benson, começando hoje uma nova jornada que vai culminar com uma grande vitória no dia 12 de outubro. Começa hoje a campanha eleitoral em todas as redes sociais, na televisão. Hoje, finalmente, já podemos divulgar o nosso número. Pessoas que estavam pedindo há muito tempo, cadê o seu número, a gente quer votar no senhor. E a partir de hoje isso já está liberado. Então será uma jornada de 45 dias, apenas 45 dias, onde voltaremos os municípios do Estado do Pará. Eu que já visitei todos, eu que já ajudei a maioria, através de projetos, através de emendas. E agora é o momento de reencontrar os amigos, de fortalecer as alianças. E tenho certeza que teremos vitória e êxito nesta jornada. Conto com você, siga-nos nas redes sociais, siga os nossos passos, ajude a divulgar o nosso trabalho, porque você faz parte de um grande exército que está mudando a história desse Estado, que está mudando a história do país. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Fique em paz. Obrigado.